Oi pessoal, meu nome é Michele e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a lição de número 6, os tamanquinhos, mas antes não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber mais vídeos como esse, então vamos começar? Então aqui a gente vai começar no dó central, então acho o meio do teclado, 1, 2, 2, 1, 2, aí vai lá no outro dó lá na frente, um dó agudo, dó, ré, mi, aí volta, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, certo? E aqui ó, então mão esquerda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Certo? Então, agora eu vou fazer bem devagarzinho, ó. As duas mãos. Um, dois. Lá na frente. Ré. Um, dois. Um, dois. Certo, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.